Adriano, vou puxar um modão aqui que eu acho que você conhece Essa aqui, essa música aqui do Zezé, da Fátima Leão A música bonita que eu gravei com o meu parceiro também Manda aí Sim, ó Quando a gente está ferido e não dá mais pra segurar as pontas Solidão, castiga e paz, nossa cabeça e sem pensar a gente apronta É difícil acreditar, não dá mais pra suportar tanta loucura E eu preciso confessar que sem você a minha dor jamais tem cura É difícil caminhar por entre espinhos nessa estrada sem você O motivo é que outro dia sem seus beijos não dá mais pra conviver Fico louco pra te amar, estou querendo te falar desta paixão Estou querendo te fazer o meu prazer e te prender no meu coração Se enrosca em mim sem medo, não faça segredo Me ama, me ama Me faça amor, me consome, me faça seu homem Me ama, me ama Quero ser sua verdade Te amar de verdade Te amar pra valer Quero ser em sua vida Loucura Loucura Prazer Quero ser em sua vida Loucura Prazer Essa é doida, hein? O tempo passou Só que nada mudou O mesmo vazio de antes Tua voz Tua voz eu ouvi Nosso mundo eu senti E a mente vem recordar Do mesmo perfume Do mesmo olhar Do beijo que o tempo guardou Me invade a razão Toma o coração E a saudade me faz lembrar Faz lembrar Só um grande amor É mais que o orgulho Só um grande amor Te pede que volte Só um grande amor É mais que a vida É o meu grande amor Pedindo pra te encontrar Fala que vai voltar Fala que vai voltar Fala que vai voltar Fala que vai voltar Só um grande amor é mais que o orgulho Só um grande amor te pede que volte Só um grande amor é mais que a vida Só um grande amor é mais que o orgulho Só um grande amor te pede que volte É o meu grande amor pedindo pra te encontrar Essa aqui também é de rancar, pica-pau do oco Puxa lá, puxa lá Puxa um som maior aí, vamos ver Seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Me vejo em meus sonhos, em pensamentos Não te esqueço um só momento Esse amor me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Aqui então Seu amor é uma semente O meu coração é pura de mim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Rapaz Rapaz, que honra Que honra ter aqui com você Que honra ter aqui com esse pessoal Bom demais Bom dia Salvar Que honra ter aqui Ver Ou Que honra ter aqui te Ser judio W